O prefeito Odelmo agora ao meu lado, o prefeito Odelmo Leão de Uberlândia, sempre também presente nesses acontecimentos de interesse regional, né prefeito? Bom dia, prazer em tê-lo conosco ao vivo na TV UDI. Eu que agradeço esta oportunidade. Hoje nós estamos num dia importante, Jair, é a posse do nosso amigo Betão, prefeito do Prata, que vai presidir uma das associações municipais mais importantes de Minas Gerais e, por que não dizer, do nosso país. E, portanto, eu venho aqui dar o meu abraço a ele, dizer que estaria ao seu lado durante o seu mandato, para que a gente possa continuar o nosso trabalho em prol dos nossos municípios e crescer cada vez mais na ANVAP, que é a nossa associação. Prefeito, um outro assunto também importante, senhor como líder de bancada na Câmara Federal por várias legislaturas, com o prefeito de Uberlândia já em seu segundo mandato, sabe ter lutado também das dificuldades dos municípios no que diz respeito aos recursos federais, né? Quer dizer, é uma luta que com certeza vai continuar, né prefeito? Jair, presta atenção. Hoje, eu sempre disse uma coisa e vou repetir. É fundamental a participação do governo do estado nos municípios. Sem o governo do estado você não governa as cidades. O exemplo é Uberlândia. Tudo aquilo que nós estamos realizando em Uberlândia, só foi possível com a presença do governo do estado em Minas Gerais. Por outro lado, você poderia dizer, mas o governo federal fez as obras também, fez as obras de infraestrutura nas rodovias. E, aliás, o município também participou em todas elas, porque também, senão, elas não existiriam. E eu vou voltar a dizer uma coisa que eu sempre disse a vocês da imprensa. Se não houver a revisão do Pacto Federativo, os municípios serão ingovernáveis. Não dá mais para a União ser a fonte arrecadadora de tudo, os municípios ser a fonte produtora, e, lógico, na divisão do bolo de arrecadação, o município recebe ligalhas do governo federal. Portanto, esse Pacto Federativo, esse novo Congresso Nacional, eu espero que realmente eles possam decidir e legislar sobre essa matéria tão importante. O senador Aécio Neves, uma das suas bandeiras é esta. A outra, Jário, também que é fundamental, é a reforma tributária, que você vê falar nela aí há 20 anos, mas só se fala nela. Nunca se tomou uma providência sobre a reforma tributária, que ela também será fundamental aos municípios. O município, como fonte produtora e arrecadadora, produz aqui e essa sua produção concentra na União. E aí vai a viagem das arrecadações, vai para a União, vem para o Estado, depois que chega no município. Isso tem que acabar. Então, o novo Pacto Federativo com a reforma tributária é fundamental para que os municípios realmente possam ser bem administrados pelos prefeitos no Brasil. E a outra, para finalizar esse meu comentário, é também a reforma eleitoral. Não dá mais, Jário, para você conviver no sistema como estamos convivendo agora. O senhor acredita, me permitindo parênteses aí, de que haja disposição por parte do governo federal, dos deputados eleitos agora para esse novo período, interesse em se fazer essas reformas que são necessárias ao país? Eu espero que sim. Porque, se não, veja bem, com relação à matéria eleitoral, o que acontece hoje? O Supremo Tribunal Federal é que está fazendo as reformas políticas. Quando o Congresso deixa de fazer o seu papel, quem está legislando é o Supremo Tribunal Federal. E quando ele legisla, certamente nunca é do agrado da classe política. Então, portanto, a classe política precisa imbuir da sua responsabilidade, discutir essa matéria importante. E vou dizer mais, ela tem que ser discutida até meados deste ano. Porque, se não, depois nós vamos entrar no novo processo eleitoral, para as próximas eleições nós vamos entrar com essa legislação aí, que não atende os pleitos eleitorais nem municipal, nem estadual e nem na área federal. Portanto, são matérias que nós precisamos legislar com muita responsabilidade e rapidamente. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da TV UD. E estaremos em Uberlândia, sobretudo, acompanhando sempre a evolução do trabalho político-administrativo da nossa cidade, como fizemos recentemente ao vivo, a transmissão ao vivo da visita do governador Antônio Anastasia à nossa cidade. Eu que agradeço, agradeço a participação de vocês, porque tendo essa oportunidade de informar a população, tudo aquilo que acontece é fundamental para o administrador público. Portanto, eu agradeço esta oportunidade e quantas vezes forem necessárias, eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, prefeito. Bom dia. Bom dia.